Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, questão número 93 da prova código 02 CFS 1ª 2024. Tudo bem? Vamos para a correção? Bom, vou fazer essa questão de duas maneiras, porque eu sei que tem aluno que pensa de uma forma ou aluno que pensa de outra, tá? Então aí você consegue aqui tirar dúvida. Ah, mas se eu fizesse assim? E se eu fizesse assado? Tá bom? Então segue comigo aqui. E qualquer dúvida, não esqueça de deixar nos comentários. Bom, deixou aqui. Vamos lá fazer da primeira forma agora. A figura a seguir representa um conjunto de polias e cabos ideais que formam um aparelho de musculação muito empregado nas academias, tá bom? Aqui tem a força F, né? E aqui tem o que está sendo puxado e aqui são as polias, certo? Tudo tranquilo? Deixa eu apagar aqui. A cenário alternativa é que indique corretamente o módulo da força F. Ele quer saber o módulo da força F necessário para manter o objeto de uma força P igual a P parado acima do Sol. Se está parado, está em equilíbrio, certo? Equilíbrio estático. Bom, vamos lá. Lembra do bisuzinho da plataforma? Se chega na ponta, passa direto. Se chega no meio, divide por 2. Então, se aqui é F, aqui também é F e aqui vai ser F sobre 2 e aqui também F sobre 2. Se chega na ponta, passa direto. Se chega no meio, divide por 2. Agora aqui, se chega na ponta, passa direto. Então, eu tenho aqui também nessa mesma corda o valor de F sobre 2, tá? Fisicamente é o seguinte, esse bloco está puxando essa parte da polia para cima e essa parte da polia está puxando aqui onde está o bloco para cima também. Como é a mesma corda, então isso aqui é F sobre 2, aqui também é F sobre 2. E agora a gente chega aqui, tá? O equilíbrio desse bloco aqui. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, para cima eu tenho F sobre 2 e para baixo eu tenho peso. Como ele quer saber o módulo da força F, então F é igual a 2P. Essa é a resposta que está na letra C. Show! Ah, parar! Não fiz assim. Eu fiz começando pela força peso. Se eu começasse pela força peso, como seria? Tá? Não tem problema. Vou fazer agora começando pela força peso, tá? Vou apagar aqui o desenho. E vou fazer agora começando pela força peso. Se aqui é P, opa, P, P, P. Chega na ponta, passa direto. Então, aqui também é P. Se aqui é a mesma corda que vem aqui para o outro lado, então aqui também é P. Essa polia está parada. Se para cima eu tenho 2P, para baixo eu também tenho 2P. E aí esse 2P chega aqui, certo? 2P chega aqui, mostrando de cara aqui que o F é igual a 2P. Chegamos aqui à mesma resposta. Fechado? Então, essas aqui são as duas formas de fazer, tá? Então, galerinha, espero que você tenha entendido. Só não esqueça de uma coisa. Eu estou com você nessa guerra. Eu estou com você nessa luta. Até o final da sua preparação. MEC! Tchau, tchau! Obrigado.